Banner do Afrodite Divino na tela, isso quer dizer o que a gente vai gastar um pouco e tudo que a gente tem aqui em Sanxia Wake, no servidor chinês, em busca do Afrodite Divino. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen, e bora, porque até mesmo a gente vai conferir aqui o que nós temos de evento no lançamento dele também, e a gente vai prosar um pouquinho sobre o que eu achei, né, depois das plays que eu trouxe aí pra vocês, do Afrodite Divino, sobre a exclamação de Atena. Então vamos bater um pouquinho de papo sobre isso. Pra começar, vamos aqui nos eventos. Chegou aí o evento da deusa Atena, que eu não sei ainda qual é a peça da armadura dela que eu não tenho. Quem sabe, chega aí uma peça nova pra mim. Então vamos voltar aqui, cadê a deusa Atena? Já tem a asinha dela? Tem nada. Então a gente vai tentar aqui a nossa gratuita, na deusa Atena, asinha. Vê se vai vir alguma outra peça, além da deusa Atena. Então a Grax foi e veio Libra. Roda da Infortuna, vamos tentar as nossas duas. Olha, Vontax Estelar, nem uso aqui. Olha, Vontax Estelar. Beleza, acabou. Acabou, é isso que a gente tem. Medal do Lutador, isso aqui é do Shura Sapuri, né. Inclusive, eu não sei se eu já postei ou vou postar o vídeo e contei a gameplay do Shura Sapuri. Galera, jogando com Afrodite Divino também, se eu tiver já postado, vou deixar nos cards. Restituição aí do Afrodite. Vamos ver se vai dar pra pegar ele ou não nesse vídeo. Mas vamos conhecer aqui o modo história dele. Será que teremos alguma informação nova? Lembrando que o modo história dos divinos são histórias originais tecentes, tá. Eles que estão criando, já que eles não podem usar nada relacionado ao alma de ouro. Inclusive, a armadura é diferente, a paleta de cores é diferente, né. É levemente diferente, né, que é esperado no alma de ouro, né. Mas não é contra você, contra o V. E é isso, ali ele, sei lá, vamos imaginar aqui. Ele deve estar no mundo dos mortos, mas Hades recusou a alma dele, alguma coisa assim. Parece que ele usou alguma coisa de proteção ali. Eu não sei qual é o texto, no caso Z. O espelho da Branca de Neve, não sei o que é isso. Olha só esse PNG da Afrodite, eu quero muito essa PNG da Afrodite, cara. Como foi? Ele tá olhando ali pro espelho, tá acontecendo alguma coisa. Porque todos os cavaleiros divinos são ressuscitados, né, na história criada. Eles estão sendo... Olha o Shun, cara, o Nebulosa. Ih, o Nebulosa tá até hoje revoltado com ele. Ah, duvido nada que a Afrodite vai pedir perdão. Ó, Verossapuri. Ou ele tá relembrando, talvez ele esteja relembrando. Ah, não, ele tá tendo uma ilusão. Ah, tem até no reboot do... Do... No reboot do... Do Cavaleiro Zodíaco, né. Na hora que o Mu e o Aldebaran e... A June enfrenta lá o... O espelho, que é o clone deles mesmo. O clone deles mesmo não, né. Ah, sua versão... Sei lá, maligna, sei lá. Deve ser isso que deve estar representando aqui. Ó, uma animação nova, cara. Pô, seria legal se ele tivesse alguma habilidade assim, ó. De contra-ataque. Ele fica estacando as rosas dele. Podia ser essas rosas extras nele, né. Quem sabe viram aí pra um CR dele. Eles aproveitaram essa animação. Ah, tem o faraó. Ó, o faraó já tá no... No inferno, né, se eu não me engano. Lançou a rosa branca ali, no hurst do faraó. Então é isso, esse é o modo story. Nossa, que cenário bacana. Então vamos pular aqui a luta. Muito top. Aqui no treinamento, né. O Proditch joga primeiro. Tem que gastar as energias pra Proditch. Faz... É... Ah, tem gente não sabendo fazer a propaganda do personagem. Mas... Ok, vamos continuar aqui a história. O faraó levou a rosa branca. Ah, será que esse aí é alguma coisa feita pelo faraó? Não sei, né. Ainda tem um faraó do... Do Lost Canvas, que eu nem sei como é que ele é. Mas esse aí é o modo story, então, do... Do Afrodite. Nada demais. Mas aí os outros eventos são eventos de troca, né. Do Afrodite. Nem sei o que é isso aqui, mas tem gema temporária. Que a gente pega alguma coisa a ver com... Do Aeros Galácticos. Isso aqui eu trouxe pra vocês, né. No vídeo de atualização. Pegamos aqui os recursos. Então vamos gastar mais... Diamante aqui, porque... Sei lá. O banner aqui é cinco dias, né, galera. Então... Não sei se eu vou conseguir pegar o... Tipo, guardar gemas, né. Pra pegar ele depois. Aqui tá a animação dele, né. Agora em qualidade melhor do que... A duzentos... A duzentos... A duzentos... A duzentos sessenta P. Expandido. E fica meio estranho. A gente posta no YouTube. Ah, e uma skin do Afrodite Divino. Já tem a sua skin. É uma skin que eu não acho legal. Mas é uma skin que pelo menos lembra... O visual dele da alma de ouro. Ou é o visual dele da alma de ouro. Eu não lembro agora. Mas por isso fica legal. Então vamos usar aqui... Será que ele dá... Vamos... Duzentos certinho aqui. Duzentos e um. Quantos de restituição nós teremos? Então vamos lá. Bora. Bora. Vamos ver se hoje vai dar sorte aí. Além disso... Temos ainda... Não é que eu tenho expectativa aqui. Vem o Choro Divino. O Choro Divino tá fazendo tanto falta. E tem Anatos também. Tô cansado de comprar Anatos toda semana. Pra ganhar no automático do... Da galera, ó. É o primeiro, hein. Já pensou? Vim de segundo aqui o Afrodite. Já pensou? Vamos lá, Afrodite. Aparece aí. Aparece aí, Delicinha. Aparece aí, aparece aí, aparece aí. Prefiro não comentar. Né? Então vamos... Para as próximas dez. Já gastou bastante sorte, né? Bastante sorte. Aí é triste pra caramba, cara. Triste pra caramba. Eu não sei se eu tenho Money Gold aqui, mas eu acho... Que tem Money Gold. Poxa, 3S, hein? Em 20 tiros? Drop rate aqui, 3% nada. Aqui é 20%. A cada dez tiros, 2S. Assim um dia chegará no global. Pô, os fragmentos tá até legal. Tô com nove fragmentos. O problema é que eu nunca consegui pegar nenhum Cavaleiro aqui por fragmento com Money de 300, né? Isso aí é complicado. Eu não vou conseguir e ter a 300 aqui. O meu recorde foi no... No Camus Divino. Eu peguei com 300 certinho. Mas é porque tava dropando muito fragmento no banner do... Do Camus Divino. Mas já teve outros banners que eu peguei tipo com 400. A Serafina, por exemplo, né? Serafina eu peguei... Demorei a pegar, né? O da Serafina. Mas beleza. Vamos lá. Vamos continuar aí. Porque eu gostaria de ter o Afrodite aqui Divino nessa continha. Fazer build automático nos duelos sagrados também, né? Ó, mais três fragmentos. Então, vamos falar aqui um pouquinho, né? Agora vai ser um bate-papo. Eu já gravei os vídeos aí do Afrodite Divino. Tem um combos gravado. Não sei, já soltei eles aí. Tem dois do Ares Galáxicos. Dá brilho de sangramento, sem brilho de sangramento aí pra vocês. Eu estou achando ele muito da hora. Muito da hora. É um personagem que... Não dá pra esquipar, galera. Assim, óbvio que dá pra... Ah, eu não tenho recurso. Ah, eu não tenho... Eu tenho cano, eu tenho aluno, eu tenho tanatos. Beleza. Ele não vai ser aquele personagem assim, que você pegou, você vai ganhar todas as lutas e tal. Mas ele tá muito legal de se ver, de montar builds com estratégia diferente. Ele não funciona em toda build, igual é um cano de gêmeos que já é uma unidade que já funciona em vários builds. Inclusive, eu pretendo, posteriormente, trazer um vídeo pra vocês, comparando, igual eu trouxe do Hado SD, comparando o top 5. Só que eu vou tirar o Sukiô, que o Sukiô não vale. Vai ser... Ah, só prolonga o vídeo, mas enfim. O Sukiô já caiu, já agitia. Mas, Alone, Thanatos, Kano e Shura, vou fazer um vídeo do que que o Afrodite tem, que esses quatro não tem, o que que esses quatro tem, que o Afrodite não tem, né? Então, mais ou menos o que que eu fiz ali com o Saga, vamos fazer um comparativo com o Afrodite Divino, referente aos top tier DPS, que é com quem ele, principalmente, vai competir, né, galera? E vai ajudando aí nos comentários, dá uma pausa no vídeo e comenta aí. Ah, lembrei disso aqui, né? Sobre o que que eu acho melhor do Afrodite que os outros não tem, o que que os outros tem que o Afrodite não tem, beleza? Eu já tenho algumas coisas na cabeça, mas como eu vou fazer esse vídeo a partir de segunda-feira, então já dá pra ler alguns dos comentários aí seus também, que eu não vou gravar em sequência. Igual eu gravei aqui o... O Hado Galáctico, o Sensegramento, o Consagramento e o Sumo. Então, gravei os três vídeos aí em sequência, né? Pra deixar uma coisinha mais fluidinha aqui, ó. Milo Divino, cara, mas Milo Divino a gente já tem aí na conta, Milo Divino que combina muito com o Afrodite Divino também. Com certeza eu vou montar build de Milo Divino com Afrodite, porque eu tenho uma build de Milo Divino titular na minha conta, né? Com... Com Afrodite. Então vamos compartilhar aqui, não... Vou compartilhar não. Porque buga... Olha o Money Gold aparecendo aí, eu não sei se eu tinha o Money Gold, cara. Mas eu acho que eu tinha o Money Gold. É, tem acelerador aqui, é porque eu tinha o Money Gold. Cara, tá vindo muito S. Muito S. Eu fico falando, cara, mas tem a Amazônia que vê o vídeo também, né? Vamos compartilhar. Aqui no chat e tal. Porque a gente já vai agora para o segundo tópico. Sério que eu compartilhei e não ganhei meus diamantes, é isso mesmo? Exclamação de Atena, né? Porque apareceu Milo aí, a gente lembra de quem é a Exclamação de Atena? Um de umas unidades que... Parece... Ser interessante, né? No CR, tem um fragmento saindo. Então, a Exclamação de Atena, eu não estou com muito hype, não. Pra falar a verdade. Tá parecendo legal e tal, mas eu vi que a Exclamação de Atena, ela tá com... Com umas mecânicas novas, principalmente na sua Skill 3. E a Skill 3, a Exclamação de Atena, é uma Skill um pouquinho complicada de utilizar. Uma Skill... Poxa, de novo, Manigold. Podia ser uma Fratite Divina, né? Me ajuda aí. Poderia ser... É porque tem aquele tempo de carregamento e tal. Eu não sei como é que vai ter... Se vai ter um aumento de dano na Exclamação de Atena, referente a... A quantidade de vezes que eles vão usando, que eu acho que deveria ter, né? Embora já tenha, se eu não me engano, né? Mas, enfim. Mas aquilo ali me incomoda demais da Exclamação de Atena, uma Skill que quase ninguém usa. Tem lá o Miro, que eu acho que tá dando enfraquecimento. Mas eu não gosto muito dessa mecânica de ter que ficar guardando uma ação. Não sei. Eu não tô com um hype tão alto, assim, pra Exclamação de Atena. Ainda mais que a gente pense que a gente já tem que fazer. O Tarnatus vindo, não vê, Serafina. Inclusive, eu flopei minhas gemas por causa da Serafina. Ainda mais por causa que no caso da... Hoje no meta, tem muitas builds que já consegue vencer na Roda da 1. O próprio Aphrodite Divino já é uma build que muitas vezes já é pra dar uma metade na Roda da 1. Talvez na Roda da 2 já tenha aí muita gente vencendo. Então, Exclamação de Atena. Pode ser interessante pra uma build mais tanque, mais retranca, que muitos jogadores não gostam de utilizar. E, cara, que quantidade de SSS incrível que tá tendo aqui. Mas eu não estou com muito hype por causa disso. Mas eu acredito que ele deva ser um CR legal. Não vai ser um CR flopado, igual tivemos aí da Fito, o Mino Divino. E mais ou menos o Chorusapuri, que não acha o Chorusapuri, assim, um CR muito ruim também, não. Então, beleza. Pegamos mais aqui. Vamos pegar mais gemas, então. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais geminhas, comprar geminhas, pegar a restituição. Pra gente ver o que vai acontecer. Vou ter que atualizar a loja aqui? Vou ter que atualizar a loja. Eu não gosto de atualizar a loja? Eu não gosto de atualizar a loja. Porque a gente tá perdendo o diamante, né? Então, vamos dar o cheiro aqui pra gente pegar a restituição de 200 e tal. E pegar a outra restituição aqui também. Então, bora lá. Então, é por isso que eu não estou tão hypado com a exclamação de Atena. Então, ao contrário do hype do Afrodite Divino, que meu hype tá, assim, ó. Lá nas alturas, a exclamação de Atena, eu tô, assim, quero estar natos mesmo, né? Eu preferi o Odisseus, Veno, mas tudo pode mudar. Mas eu tenho que ver a descrição da exclamação de Atena. Obviamente, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não vi o texto da exclamação de Atena. E eu gostaria muito que o Ayori tivesse a habilidade de aumento de custo em várias unidades inimigas. Se ele tiver aumento de custo em várias unidades inimigas, pô, aí vai ficar show. Porque ali foi o que mais me chamou a atenção, foi o aumento de custo do Ayori. O Mu não me chamou muita atenção. E o Milo, né, eu não consegui entender, né? Então, enfim. Então vamos ver essa aqui também, que é muito top, essa apresentação do Shijima. Já perdi 90 diamantes, ou 120, mais ou menos, ou só poderia compartilhar uma vez. Fique só por 30 diamantes mesmo. Então vamos pegar aqui toda a restituição, porque a gente já vai encerrar aqui, ó. Mais 17 gemas. Então vamos voltar aqui na restituição que já deu 200. E aqui vai subir os fragmentos pra caramba, né? Vamos lá. Então aqui eu estou com 70 fragmentos, hein? 70 fragmentos. Aí eu tenho que deixar os diamantes, é pra eu dar 10 de Ares, pra conseguir um fragmento a mais. Porque aqui a gente ganhou um fragmento a mais por dia. Então, bem flopado. Então eu não vou gastar essas 6 aqui, vai ficar. Se ele não vir nessa ou na próxima. Ripe ou Frodite Divino, talvez, né? Porque aqui a galera nem doa fragmento na legião. Veio nem essa, então não veio. Infelizmente. Mas gostaria de saber aí como que está o hype seus para o Frodite Divino e para o CR da Exclamação de Atena. Gostaria de saber da sua opinião como que está o hype pra essas duas unidades aí. Olha, veio, mas não veio o Frodite. E vamos ver se eu com 10 de Ares, eu acho que não vou conseguir 48 gemas. Ter aqui, ter apresenta gemas. Eu não tenho o suficiente pra eu ter apresenta gemas. Infelizmente. Mas continuando, gostaria de saber aí como que vai estar o seu hype para pegar essas duas unidades novas, né? O relançamento da Exclamação de Atena e do Afrodite Divino. Vocês gostaram do que vocês viram nas plays agora dos duelos galácticos? Se você viu algum ponto negativo, comenta aí os pontos negativos pra gente falar mais quando o Afrodite Divino chegar no global. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.